Os camarões já não vão organizar o Campeonato Africano das Nações de 2019. O anúncio foi feito pela CAF, que alega o incumprimento dos prazos na construção dos estádios, bem como a sua segurança. Por este motivo, está aberta a candidatura para acolher a maior festa futebolista do continente negro, que esta edição vai contar com a presença de 24 seleções nacionais.